Hora de Rigoto aqui no programa e a gente estava ansioso pra ver as novidades da Rigoto, porque a Rigoto capricha. A Rigoto tem uma alfaiataria incrível e ela é muito famosa por aqueles casacos 100% lança, não é, Carol? Exato, seria o nosso carro-chefe, né, da marca, onde tu começou pelo nosso casaco e há mais ou menos uns 5 anos a gente vem desenvolvendo a nossa alfaiataria e diga-se de passagem está cada vez melhor. Com certeza, porque quem conhece a modelagem da Rigoto, gente, não consegue ficar sem Rigoto em primavera-verão, não é? Então nós temos que ter aquela peça Rigoto pra vestir com aquele caimento. E a gente vai começar por esse vestidinho que é tipo um chemise, não é? É, eu achei ele um charme, Carol. Um charme usável, super usável, fresquinho. E é uma peça prática, né, que a pessoa bota e tá arrumada. Sem dúvida. E uma peça perfeita, gente, também até pra trabalhar, porque até num emprego mais formal ela vai tranquilamente com o meio salto e atende a todas as funções, não é, Carol? A gente consegue sair da manhã até à noite com ele, porque à noite tu bota uma sandália mais alta, um carteirão... Isso, capricha um pouco mais no acessório e... E tranquilo, super usável como tudo que a Rigoto faz, gente. Agora me digam se isso aqui não é pra morrer de amores. A promessa tá cumprida, não, mas esses dias a gente anunciou pra vocês que ia ter os shortinhos também. Olhem que amor, gente. Aí a gente tá trazendo... Não, e ele tem um comprimento super usável, não é, Carol? Isso, até porque é uma coisa que a gente cuida muito, né, pra não ficar nada vulgar. É uma peça que a pessoa pode colocar aí pra trabalhar, ou mesmo que seja pra dar uma volta. Ó, se eu botar aqui na frente ele vai ficar no meu gelo. Isso, é uma peça bem bacana. Não, e são peças vendidas separadas, então quem amou o blazer pode comprar só o blazer, quem quiser juntar, fazer o conjunto, compra o conjunto completo, que tá muito chique, e é o que a gente vai ver no verão, gente. Uma roupa super chiquezinha, mas fresquinha, não é? Isso. Agora a gente vem com outro objeto de desejo pra vocês, que é isto aqui. Essa calça aqui é vida. Essa calça é tudo na vida de uma pessoa, né, Carol? Ela fica muito bem, é uma calça muito alinhada, modela muito a silhueta, fica muito linda. E esse blazer a gente tá trazendo ele com gola smoke, então ele alonga também. Olha que lindo. Ele fica um conjunto bem bacana. Não, e assim, ó, gente, eu posso dizer, porque eu tenho alguns blazers da Rigoto, e os blazers da Rigoto, eles caem como uma luva. E as calças também, e eu e a Carol até estávamos falando que a pessoa que quiser adquirir o conjunto, fica lindo o terno. A pessoa que quiser usar o cinto, esse forrado que vem junto, por cima do blazer, junto com a calça, também fica maravilhoso. Enfim, dá pra gente comprar as peças da Rigoto e jogar elas entre si, porque elas se combinam. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Olha aqui. Se isso aqui não fica lindo, Carol. É, se for pra conforto. Ou então, a própria bermudinha com o blazer. Então, tu comprando algumas peças, tu consegue multiplicar o teu guarda-roupa e ter muitas peças no guarda-roupa, porque as peças da Rigoto são assim. E lá a gente pode comprar muito, porque a loja é direta de fábrica, né, Carol? Isso facilita. Exatamente, o preço ajuda, né, e a qualidade também, porque é uma peça que você vai comprar e vai ter por um bom tempo. Com certeza, a linha de camisaria deles também é maravilhosa, porque é aquela camisa que cai bem. A camisa que tu pode usar ela por dentro, ela por fora amarrada na cintura, ou ela por fora de uma peça mais justa, também fica linda, não é, Carol? Também, né, que também pode colocar com cintinho. Olha aqui, gente. Vamos fazer isso aqui. Olha que lindo. É o jogo de cores também. Nessa coleção, a gente tá colocando uns tons bem bacanas e todos eles conversam entre si. E todos os hábitos, né, Carol? Isso ajuda e facilita, né? E o que eu gosto muito da Rigoto é que tu não compra uma roupa pra tu ter em uma única estação. A peça da Rigoto tem tanta qualidade que ela dura muito tempo no nosso guarda-roupa, e eles trabalham com essas modelagens atemporais, não é? Que a gente vai usar sempre. Então, qualquer roupa que tu compra é um bom investimento, porque não é uma peça que tu vai descartar quando terminar o verão. Tem outras cores lá, não é, Carol? Tem, a gente tá com uma grade de cores bem variada, tem alguma coisa também de tampa. Agora, na próxima semana, eu mostro mais algumas novidades pra vocês, mas espero vocês na loja pra conferir tudo isso de pertinho. É isso aí, e se você não quiser ir até a loja, porque tem muita gente que ainda não quer frequentar as lojas, vocês vão até o cliente, não é, Carol? Exatamente, tem a nossa malinha, eu vou junto, então me recebam aí com café. É isso aí, gente! A Rigoto fica na 24 de outubro, número 1600, quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora.